trabalhar nesse projeto, também não sabia o que era economia circular, eu já tinha feito outros trabalhos sobre sustentabilidade na Amazônia e tal, e eu me encantei pelo assunto, porque a economia circular traz um novo aspecto da sustentabilidade, que eu achei muito interessante. Eu acho que por anos a sustentabilidade ficou meio confinada ali no socioambiental e esqueceu um pouquinho do terceiro aspecto, do terceiro ponto de apoio do tripé sustentável, que é a economia. Então, a economia circular são ideias recentes, eu diria, nos últimos 5, 10 anos, elas vêm sendo trabalhadas e que incluem a economia nessa equação, porque antes o enfoque da sustentabilidade até então, nos anos 90 e tal, era muito negativo de dizer não consuma, não jogue fora, não faça isso, não faça aquilo. E a economia circular, olhando pelo viés econômico, mostra que você ser sustentável, circular, pode ser um bom negócio. E eu acho que aí está um ponto-chave para a transformação, porque aí você está falando do mercado, com a resistência maior que é o mercado, de repente o mercado começa a aderir. E aí eu achei um ponto muito interessante sobre a economia circular. E aí a economia circular, parece que a palavra lixo, ela não é nem considerada, não existe. Tudo aquilo pode ser, de alguma maneira, reaproveitado e, obviamente, além do aspecto sustentável, também um aspecto econômico. É uma iniciativa que teve início, Eduardo, me parece, na Holanda e hoje já está se espraiando por diversas regiões da Europa, é isso mesmo? É a Europa e do resto do mundo também. O lixo é uma invenção do ser humano, não existe. Nós é que inventamos o lixo. Nós vivemos numa economia que, isso que eu estou falando, foram coisas que eu estudei para o filme também. Claro, claro. Mas nós vivemos numa economia que é chamada de economia linear. O modelo é você extrai, você produz, consome e joga fora. Sim. E aí, quando aquele objeto não tem mais de ser mentira, você simplesmente joga fora. Então, num primeiro momento, a economia circular vai tratar do problema do lixo, porque a ideia é que não tenha lixo, mas, num primeiro momento, nós vamos tratar do problema do lixo. Quer dizer, reintroduzir essas matérias-primas na cadeia produtiva. Está ficando mais fácil hoje, e mais barato, você reaproveitar materiais, metais, plástico, toda uma infinidade de papel, toda uma infinidade de produtos que são resíduos. Está ficando mais barato você reaproveitar isso do que ir na natureza e extrair. Então, a economia circular prevê uma mudança nossa na nossa relação de consumo. A gente não pode continuar consumindo como se não houvesse amanhã, como se o planeta fosse e se o planeta fosse o que ir na natureza e o que ir na natureza e o que ir na natureza E isso é o objeto do filme que acontece neste domingo. Aliás, o filme tem, inclusive, a narração do compositor, do grande compositor, o grande cantor Lenine, que faz a narração deste documentário, deste filme do Rajabali. Você filmou na Holanda também, não é, Rajabali? Na Holanda e outros países do mundo. Isso. A Holanda é um dos bestos da economia circular. Eles são um país muito avançado. Não dá para comparar com o nosso, nem é nossa intenção comparar com o Brasil. Seria até injusto, porque a Holanda é minúscula, tem uma outra história, uma outra cultura. Mas o interessante é você ver as ideias que eles desenvolveram lá e trazer isso para a nossa realidade e tentar desenvolver e adaptar a nossa realidade, que é muito diferente. Mas o que eles conseguiram lá... E lá virou uma política de governo, do Estado. Eles pretendem se tornar totalmente circulares até 2050. E está ali, daqui a pouco. Isso significa que você... Porque para você não ter mais lixo, você precisa redesenhar os seus produtos. Você não pode fazer um produto que depois de... Por exemplo, uma colherzinha de plástico de mexer café. Quanto design, quanto energia, quanto você gasta para produzir aquela colherzinha? E qual o tempo útil de vida dela? Três segundos, você pega, mexe três vezes o seu café e joga fora. E aquilo fica décadas para se dissolver. Quer dizer, alguma coisa está errada no início, na origem, no design. Então, você tem que mudar o café para esses produtos durarem mais, para eles poderem ser desmontados no final da vida útil e retornados. Quer dizer, é uma verdadeira revolução. Mas a economia circular mostra que isso pode ser, sim, um bom negócio. E eu acho que aí é o problema. Muito bem. Olha, tomara. Essas ideias maravilhosas, não é, Clemente? Muito bom. E eu queria, Eduardo, agradecer a sua presença. Temos aqui uma imagem do filme, será um presente à prova de futuro, que estreia no dia 28 de agora, domingo, às 23 horas, na Globo News. Um filme de Eduardo Rajabali, de Silvio Rocha, com narração do compositor Lenine. Portanto, é imperdível, amigos internautas, esse documentário, esse filme, da maior importância, não só para a questão da sustentabilidade, mas, sobretudo, para a questão da economia. Como bem disse, o Rajabali é uma revolução cultural, comportamental, que vem por aí e que tem há muito êxodo.